E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, PlayStation! Neste vídeo eu vou mostrar pra vocês 3 packs disponíveis para os melhores jogos do PS4 disponíveis pra vocês, hein? Vamos lá? Ai, delícia! Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. O primeiro é o famoso Call of Duty Black Ops Cold War. É, esse pack aqui, bacana, hein? Vamos lá? Pack de combate, gancho de extração. Vamos ver o que tem aqui no pack. É claro! Opa, skin de operador épica para Ellen Park. Projeto épico de fuzil de precisão. Arma corpo a corpo épica. Pingente de arma épica. Emblema épico. Cartão de visita lendário. Vale 2 XP por 60 minutos. Ó, muito bacana, hein? Porra, tudo isso? Um pack tá disponível gratuito. Você precisa ter o quê? É exclusivo, hein? Quem tem o PS Plus. É, isso mesmo. Esse pack bacana. Gancho de extração do Call of Duty. Call of Duty. Quê? Duty. Call of Duty. Bacana, hein? E eu fiquei sabendo que não é só pro Code War. É pro Warzone também, hein? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, hein? Vamos para o próximo. Me ajuda aí! É para o famoso Fortnite. É isso mesmo. Uhul! Pacote comemorativo. PlayStation Plus. Vamos lá, vamos ver o que tem nesse pacote. Felicidade. Ok. Traje reparador. Acessório para as costas acerto de contas. Todos os itens são cosméticos e não afetam a jogabilidade. É muito bacana isso aí, hein? Lindo. Bacana, hein? Fortnite. Tá arrasando, hein? Mas um patch gratuito tem que ter exclusividade. É exclusividade para a PS Plus. Beleza? Vamos para o último pack. É isso aí! O próximo é o Brawlhalla. É isso mesmo. Brawlhalla. Lá aí, mano, Brawlhalla. Bônus patch 3. Vamos ver qual que é o patch desse jogo aqui. Vamos lá. Oferta exclusiva gratuita para membros da PS Plus. Ok? E aí, prepare-se para entrar na arena da batalha interna de Brawlhalla. Este pacote inclui... Desbloqueio legend... Desbloqueio legend... Legend? Desbloqueio legend... Azoom skin de azote... Antigo. É, então tá, né? Desbloqueio legend... Desbloqueio legend... Sidra... Skin de Sidra... Kraken. Ó, tô conseguindo. Desbloqueio legend... Volkov... Skin de Volkov... Luz sangrenta... Pé aqui. Pé aqui. Nossa. Baixa o jogo agora. É de grátis. É de grátis. É, melhor ainda. É isso aí, pessoal. Esses três patch aí, tá disponível para você baixar para quem tem PS Plus, beleza? Vou deixar os três links na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo, dá joinha, compartilha e se inscreva no canal. É nóis, Alain? Fui. Playstation.